Fala, concurseiro ligado aí no nosso canal do YouTube Eu, o professor Marcelo Acácio, estou aqui Pra falar de duas notícias super importantes Que saíram no dia 13 e no dia 15 Sobre dois concursos que a galera está esperando já tem tempo Um, o concurso da Defensoria E o outro, o concurso da Seduc Que a gente já tem o número de vagas previstos aí Pra esse concurso, galera Então, assista esse vídeo até o final E confira todas as informações a respeito desses dois concursos Hoje é 15 de Paraná, sexta-feira é feriado Dia de São João Bosco, padroeiro da cidade Mas teremos aula à tarde aí com o professor Moisés Detonando tudo de processo penal, galera Então, agora vamos falar a respeito desses dois concursos No dia 13, não é? De agosto Saiu aí o regulamento sobre o segundo concurso público da Defensoria Do Estado de Rondônia para a área administrativa, galera E esse regulamento já deu uma ideia dos cargos que irão vir Então, a gente já vê aqui, no seu artigo 7, entendeu? Que diz quais são os cargos que estão previstos aí pra esse concurso, não é? O cargo de analista jurídico, analista de jornalismo, analista de assistente social Analista de psicologia, analista de publicidade e analista de redação Ok? Todos esses cargos terão duas etapas Prova objetiva e prova discursiva E os cargos de ensino médio, somente prova objetiva Ele deixa isso aí bem visível no artigo 7 e no artigo 8 do regulamento Outra coisa que o regulamento diz É que a comissão já está autorizada a contratar instituição Para organização e realização das provas Aí no artigo 2, ok? E aí o restante do regulamento descreve sobre as outras fases do concurso Desde da licitação para a contratação de banca até a posse Isso aqui, galera, está no Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Estado de Rondônia Acesse o site, coloque aí no Google Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Estado de Rondônia Que você vai ter acesso a todas essas informações Bacana? Agora vamos falar aí do concurso da Seduc Cara, é vaga demais se sair tudo isso aí Pois é, gente Saiu no SEI Tá bom? Saiu no SEI aí Assinado pela Benilce Matos da Silva Gerente de Provimento Avaliação de Desempenho e Saúde Ocupacional da Seduc O quantitativo de vagas para esse concurso público da Seduc Galera, são 4.123 vagas E essas 4.123 vagas estão distribuídas da seguinte forma, galera Professor, classe C, 40 horas 1.605 vagas Técnico Educacional, nível 2 2.363 vagas Esse técnico Educacional, galera, para nível médio Fica ligado aí, você que só tem nível médio 2.363 vagas Analista Educacional, que é nível superior aí Para diversas áreas 155 vagas Dando um total de 4.123 vagas Galera, é oportunidade de ouro Para você que está estudando para um concurso público Para você que sonha Entrar na carreira pública, galera Olha aí, tá? Aqui está O quantitativo e estimativa de vagas para esse concurso público Está falando aí, aproveitando o incêndio para apresentar o quadro O qual demonstra uma estimativa do quantitativo de vagas A serem ofertados no referido concurso público Tudo indica que esse edital sai final de setembro e início de outubro, galera E a gente já vai começar uma turma presencial ao dia 20 A nossa turma online está bombando A galera já está comprando há muito tempo Já está estudando há muito tempo Então você, galera, que ainda não começou a estudar Não perde tempo, não Saia na frente da concorrência Venha para o CPC Um forte abraço Até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau